Arthur Lira abandonou de vez Bolsonaro e só tem usado o presidente ao seu bel prazer para conseguir atingir os seus objetivos, porque Lira sabe que perderá os seus poderes no ano que vem com a inevitável derrota de Bolsonaro, ainda mais depois de hoje o que aconteceu com o ex-ministro Milton Ribeiro. Mas Lira usa Bolsonaro para atacar a Petrobras porque ele quer derrubar a lei das estatais. E isso foi revelado por Thaís Oyama e agora nós temos um panorama muito mais claro de tudo o que está acontecendo e principalmente do abandono de Lira. Mas eu quero saber a sua opinião, você acha que Arthur Lira abandonou o Bolsonaro e ele está com medo do que vai acontecer com ele no ano que vem quando perderam os seus poderes de homem mais poderoso da república? Deixe seu like, envie o superchat clicando no botão de valeu aí embaixo. E toda essa história do Arthur Lira surgiu depois que o Bolsonaro começou a atacar também a Petrobras falando de CPI e hoje à noite possivelmente faria um vídeo para revelar a ligação de Carlucci com essa CPI e como ele está usando para fustigar o centrão. Mas ative as notificações e se inscreva no canal porque hoje à noite vai ter esse vídeo possivelmente. O Arthur Lira embarcou nesses ataques junto com o Bolsonaro contra a Petrobras inclusive fazendo um texto muito violento e até um pouco marginal contra o ex-presidente da companhia. Eu fiz vídeo, o link está aqui no card. Só que o objetivo do Arthur Lira, na verdade, é modificar a lei das estatais. Porque depois do Petrolão e toda aquela história da Lava Jato nós tivemos mudanças na legislação para dificultar as indicações político-partidárias nas estatais. E aí houve a chamada lei das estatais que o Arthur Lira quer mudar. Porque o que ele quer fazer? Ele quer modificar a lei das estatais para facilitar a indicação dos partidos para essas posições estratégicas nas empresas estatais. Porque ele sabe que no ano que vem, sem a vitória do Bolsonaro e com a eventual vitória do Lula, ele vai perder os poderes dele. Mas ele quer continuar mantendo a influência que ele possui, pelo menos de alguma forma. Eu já fiz vídeo falando dessa guerra do Lira contra o Lula. O link está aqui no card e você precisa se inscrever imediatamente no canal. Então clique no botão de se inscrever aí embaixo. O Lira, pessoal, ele tem pretensões de dominar o estado de Alagoas, que hoje está em posse da família do Renan Calheiros. E o Lira foi derrotado pelo Calheiros, pelo Renan Calheiros, de um modo humilhante em Alagoas. E isso deixou ele revoltado e não está distribuindo mais o orçamento secreto. O que está provocando a ira também de seus aliados. Fiz vídeo, o link está aqui no card. E ele sabe que ficará muito difícil voltar ou conquistar o estado de Alagoas em 2026. Porque olha como está a situação. Se ele perder a influência, principalmente sobre o orçamento secreto, como que ele vai poder mandar recursos para Alagoas aumentando a influência? Não vai. E para piorar a situação, Lula é aliado de Renan Calheiros. Então é muito possível que a influência de Renan Calheiros aumente ainda mais no estado de Alagoas. E o Renanzinho, que é o filho do Renan Calheiros, era governador de Alagoas e agora vai disputar uma vaga para o Senado. Já está virtualmente vencedor. Então, em 2026, ele pode novamente disputar o governo de Alagoas. E Renan Calheiros, em 2026, vai ter que disputar novamente a sua vaga para Senador. Então o Lira está vendo o castelo dele ser destruído aos poucos e a influência também. E é por isso que ele usa o Bolsonaro para poder, dessa forma, tentar uma parceria, alguma negociação com o governo Lula para pelo menos ter algum poder nas estatais. Essa é a jogada do Lira. Ele já abandonou o Bolsonaro e não está nem aí para o presidente. Apenas quer manter o seu poder.